Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atrair, Tua presença me atrair. Tentei me esconder, com medo de não me ver, mas Tua glória me atrair, Tua presença me atrair. Tentei me esconder, com medo de não me ver, mas Tua presença me atrair, Tua presença me atrair, Tua presença me atrair. Tentei me esconder, com medo de não me ver, mas Tua presença me atrair, Tua presença me atrair, Tua presença me atrair, Tua presença me atrair. Tentei me esconder, com medo de não me ver, mas Tua glória me atrair, Tua presença me atrair, Deus. Tentei me esconder, com medo de não me ver, mas Tua presença me atrair, Tua presença me atrair, Tua presença me atrair, Tua presença me atrair. Tentei me esconder, com medo de não me atrair, Tua presença 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 me atra Atraído pela tua presença Não me vejo sem a tua presença Atraído pela tua presença Não me cansarei da tua presença Atraído pela tua presença Não me vejo sem a tua presença Atraído pela tua presença Não me vejo sem a tua presença É cansar saber o fogo que não se consumiu E a voz do saí dele um dia até traiu E o meu coração firmou até que descobriu Que um dia com a glória vale mais simil É cansar saber o fogo que não se consumiu E a voz do saí dele um dia até traiu E o meu coração firmou até que descobriu Que um dia com a glória vale mais simil Vale mais simil O meu coração firmou até que descobriu O meu coração firmou até queobi Essa chama não se apague, não se apagará 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 Essa chama não se apaga na árvore Não se apaga na árvore, mas Deus prepara a árvore Amém Glória a Deus pela vida do servo do Senhor Estar conosco nos abençoando hoje Amém Queridos, ele vai ser canal de Deus Para abençoar as nossas vidas Glória a Deus